Música Atendendo a pedidos da galera, a gente vai fazer um Fertuccine Alfredo, tá? Bem simples e muito gostoso. E aí, como vocês sabem, que eu já tenho comentado em outros vídeos, a gente tem aí uma parceria super incrível com Quitanda, que é um supermercado que tem aqui em São Paulo. E eles tem esse Fertuccine de beterraba que eu achei o máximo. Pra dar uma corzinha no nosso Fertuccine Alfredo, então eu escolhi essa opção de massa. Ela não tem gosto de beterrada nem nada, é mais pra dar cor mesmo, pra deixar um prato mais coloridinho, tá? Os ingredientes são simplesmente esses. A massa, o parmesão, creme de leite fresco, manteiga. Eu vou dar um toquezinho a mais, colocar um pouquinho de noz moscada e sal. Só isso, ingredientes bem básicos, a gente não precisa de nada muito misterioso. Gente, deixem aí comentários e sugestões de receita, porque a minha criatividade tá acabando... ficando sem limite às vezes, assim, com limite na verdade. Eu acabo que, às vezes, eu não consigo pensar em sugestões de receita. Então, adoro quando vocês dão sugestão, tá? Bora começar, então? Gente, muito básico, tá? Aqui, eu já deixei uma panela com água, fervendo. Eu vou colocar um pouquinho de sal. Só sal, não se coloca azeite, não coloca nada. E a gente vai colocar a massa pra cozinhar. Mentira, peraí. Tem um detalhe importante. A massa, quando é caseira, tipo essa da Quitanda, também é uma massa caseira, ela cozinha muito rápido. Então, antes de cozinhar a massa, vou fazer um molho. Desculpa, gente. Uma panela, eu vou colocar o creme de leite fresco e a manteiga para ferver. Tem que tomar cuidado pra não ferver muito, senão o creme de leite pode talhar, tá, gente? Aqui, eu vou colocar uma manteiga. É uma manteiga de limão. Então, é uma manteiga aromatizada com raspinha de limão. Ela vai dar um leve toque, não vai chegar a ser uma massa ao limone, tá? O que eu vou fazer aqui, eu tô fazendo mais ou menos pra duas pessoas, né? Tem uma xícara de chá de creme de leite fresco e mais ou menos umas duas, três colheres de sopa de manteiga. Por enquanto é isso, tá, de ingrediente. De massa, a gente calcula umas 100 gramas por pessoa, certo? Eu já vou colocar aqui um pouquinho de sal. E vamos sempre mexendo pra não correr o risco mesmo de talhar, tá, gente? Ó, o creme de leite começou a querer ferver, dá pra ver aí no vídeo? Que ele começa a querer ferver, eu já vou desligar pra não correr o risco dele talhar, tá? E vou temperar com a minha noz moscada. Já pus um pouquinho de sal, né? Gente, a noz moscada é opcional, é um toque que eu tô dando, tá? Que eu acho que combina super bem. Aí vamos colocar a massa pra cozinhar. Vai ficar aqui mais ou menos dois minutinhos, um a dois minutos. A gente vai provando, né? Pra ver se tá bom. Esse macarrão já é pré-cozido? Não, é que esse daqui é uma massa caseira. Geralmente as massas caseiras elas coziam muito rápido. Mais rápido que aquelas prontas, tipo... Industrializadas. Industrializadas, entendeu? Então é um pouquinho menos de tempo. E tá super delicado. A gente vai provando, na dúvida vai provando, gente. Ah, sabe o que eu posso fazer enquanto isso? Hã? Gente, vou preparar o molho branco pra vocês aprenderem rapidinho. Gente, o macarrão já tá no ponto. A gente também não pode deixar passar muito, né? Aí o que eu vou fazer? Peraí que eu vou escorrer aqui, tá? Peraí que eu já volto, pessoal. Gente, aí aqui a massa já tá no ponto que eu quero. Agora a gente pega... Não vou pôr tudo porque eu vou fazer outra parte com o molho branco. Joga aqui no molho. Vai ver, né? E mistura. Aí, gente, tá pronto, tá? Veja bem. Só que aí eu vou aproveitar e vou ensinar pra vocês um molho branco express. Aqui é o seguinte. Manteiga. Vou fazer bem pouquinho, tá? Vou derreter essa manteiga. Derreteu a manteiga, a gente coloca a farinha e depois o leite. Só isso. Só que eu vou usar o leite de castanha, tá? Ó, gente. Ó. Derreteu a manteiga. A mesma quantidade de manteiga pra mesma quantidade de farinha, tá? Farinha. Isso aqui, tecnicamente falando, se chama roux. Que é um espessante. Uma mistura de manteiga com farinha. A gente deixa dar uma leve douradinha. Aí, ó. Leite. Vai colocando o leite aos poucos e mexendo com o fuê. Pra garantir que não vai empelotar o seu molho. Então, o pessoal tá falando, mas não empelota? A técnica é ficar mexendo? A técnica é ficar mexendo e usar o fuê. Se empelotar, gente, tem vários métodos de você desempelotar. Um, você passa numa peneira. Dois, pega um mixer assim e passa no mixer. Três, passa num liquidificador, no último dos casos. Tá pronto, meu molho branco. Que tal? O ponto é o seguinte. Quando você passa a colher, passa um risco e não escorre. Isso chama ponto na P. Deu pra entender? Vamos retirar, né? Salzinho. Aí, esse é o do marido. E o bacon? Tem uma geladeira já. Nino, regime. Eu tento, gente, mas ele não me respeita no regime. Tá pronto. Aqui também uma opção de fetutine com molho branco. Gente, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, a gente acabou fazendo aí duas opções. O fetutine a ovelha e o fetutine com molho branco. Ingredientes super básicos. Nada que não vai faltar pra você em casa. Farinha, leite, massa. Até pra fazer a massa são ingredientes muito básicos. Então, tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer isso pra ele. Gente, beijo, tchau. Não precisa comer, não vai ficar ruim.